Meu nome é Daniel Gomes, eu sou médico, geriatra e clínico. Eu atuo no Hospital Esperança desde o ano de 2006. Eu comecei aqui como um plantonista da emergência, depois passei a integrar a equipe da terapia intensiva, em seguida a integrar o corpo clínico de evolucionistas e já há oito anos que eu não faço parte integralmente do corpo clínico, mas meus pacientes no meu consultório, na minha rede privada, são normalmente acompanhados aqui nesse serviço. Acordar todos os dias pela manhã, me levantar da cama e saber que eu tenho mil e uma possibilidades de contribuir para a melhoria da saúde, da qualidade de vida, para incrementar a qualidade de vida na vida das pessoas, ajudar as pessoas a serem felizes, a se recuperarem de momentos difíceis, isso me traz muita felicidade, me traz muito prazer. Me faz, de fato, acordar com vontade de ganhar o dia, de pegar o carro, de me dirigir ao hospital e encontrar pessoas boas, pessoas que também pensam, comungam dessas mesmas ideias e poder, como eu disse, ajudar, contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, para a recuperação, para a reabilitação da saúde dessas pessoas. Isso, de fato, me traz uma grande energia. Saber que, no final do dia, eu pude cumprir o meu papel, pude cumprir os meus objetivos, colocar a cabeça no travesseiro e saber que eu dei o meu melhor em prol dos meus pacientes, em prol da melhoria da qualidade de vida deles, da saúde, pude ajudar, ter uma parcela de contribuição para essa melhoria. Isso, de fato, me faz muito feliz. Eu costumo dizer que a minha vida profissional, ela se entrelaça, ela está intimamente ligada à história do Hospital Esperança. O ano era de 2006. Naquela oportunidade, eu tinha finalizado a minha residência médica, me formei há 18 anos e recebi o convite para integrar o corpo clínico da urgência médica, da emergência médica. Assumi aquele desafio. O Hospital Esperança tinha aproximadamente seis anos de sua fundação, já tinha um nome na cidade, já era um nome respeitado, um hospital respeitado na cidade, e eu enxergava como sendo uma boa oportunidade, um desafio na minha vida, até então, com dois anos de formado. Encarei o desafio e foi um desafio muito bom que me fez crescer. Pouco tempo depois, eu recebi o convite para integrar a equipe da terapia intensiva, momento no qual também me trouxe muitos aprendizados, muitos desafios, mas igualmente muitos aprendizados. pude participar de uma excelente equipe, uma equipe de renome na cidade, no estado, que era a equipe da terapia intensiva, liderado na ocasião pela doutora Marisa da Fonte. Foram momentos de muito aprendizado, de trabalho duro e de muito crescimento profissional e crescimento pessoal também. E pouco tempo depois, eu recebi o convite para integrar a equipe de evolução médica, do corpo clínico, o corpo da clínica médica. Isso também foi um grande salto, uma grande oportunidade na minha vida profissional, porque a partir daí, eu fui ampliando o meu networking, fui ampliando a divulgação do meu nome, enquanto Daniel, profissional, geriatra e clínico. isso fomentou a criação e a ampliação da minha clientela no consultório particular. Fui fazendo grandes amigos, amigos médicos, amigos da equipe da enfermagem, de toda a equipe multidisciplinar. E com isso, meu consultório, isso foi muito importante também para a ampliação, o crescimento do meu consultório privado, da minha clientela. E fui formando amigos, parceiros, ao longo dessa caminhada aqui, enquanto profissional integrante do Hospital Esperança. Essa relação foi se aperfeiçoando, foi amadurecendo. Há alguns anos, eu já não faço mais parte do corpo clínico em si do Esperança, mas essa parceria sempre continuou. e hoje, já há vários anos, que meus pacientes do consultório, eu opto por interná-los preferencialmente aqui no hospital, por N razões, por vários motivos. E que motivos são esses? O grande motivo é o motivo da confiança, da confiança estabelecida em toda a equipe, da certeza que meu paciente, ao encaminhar meu paciente para que, quando ele chegar na emergência, ele vai ser bem recebido, ele vai ser tratado com carinho, com humanidade, vai receber um tratamento humanizado. Eu, enquanto médico assistente, receberei o feedback do plantonista, que vai alinhar as condutas comigo, confiança na equipe do centro diagnóstico, que vai dar diagnósticos acurados, laudos detalhados, confiança na equipe da terapia intensiva, como eu disse, liderado pela minha amiga Marisa da Fonte, que vai ter, eu tenho a certeza e a tranquilidade que vão cuidar dos meus pacientes que se encontram mais criticamente doentes, da confiança na equipe da enfermagem, da confiança na equipe de fisioterapia, de fonoaudiólogos, de nutricionistas. E essa parceria amadureceu e são tantos os anos que eu já venho à Esperança, diariamente, quase que de domingo a domingo, que eu costumo brincar com minha família e que meu carro tem um piloto automático. Eu saio de casa, se eu não estiver muito atento, resolvendo problemas, pensando nos meus pacientes, pensando no que eu precisarei fazer, se eu não prestar atenção, meu carro vem diretamente para o Hospital Esperança. Eu já me peguei nessa situação, algumas vezes, quando eu caio em mim, eu estou na frente do Hospital Esperança, de tanto que eu venho aqui, de tanto que eu já estou acostumado, o meu carro já parece ter um piloto automático que já me dirige diretamente ao Hospital Esperança. Então, eu posso dizer que a relação é uma relação de confiança e que me traz tranquilidade. Como eu disse, tranquilidade que meus pacientes estarão bem assistidos, serão bem conduzidos e haverá um alinhamento de condutas entre a equipe daqui e as minhas condutas. Então, isso me traz tranquilidade, felicidade. Então, é muito bom. Muito bom fazer parte dessa história do Hospital Esperança. Como eu disse, a história do Hospital Esperança, a minha história enquanto profissional de saúde, Daniel, médico, geriatra, clínico, ela se confunde com a história do Hospital Esperança. São vários os desafios, as histórias que eu agora me recordo, histórias que me marcaram muito. Posso logo dizer que meus filhos nasceram aqui, meus filhos nasceram na maternidade aqui. Fui super bem recebido desde o momento da entrada na emergência. Minha esposa quase a ponto de parir. Fui muito bem recebido, com muito carinho. Meus filhos nasceram aqui e isso é uma grande recordação que eu guardo para mim. Foi aqui que meus avós adoeceram. Foi aqui que eu perdi o meu avô. Foi aqui que, por outras ocasiões, eu tive parentes. Meu pai foi operado, fez a cirurgia cardíaca aqui. Minha esposa foi operada três vezes aqui. Histórias dessas, momentos esses que me marcaram bastante, que me emocionam. Sempre, em todas essas ocasiões, eu fui muito bem tratado. não porque eu era Daniel, o médico, o geriátrico clínico daqui, mas porque eu sentia um prazer nas pessoas em tratar bem, em cuidar bem, em dar atenção. Eu me vi do outro lado da história, eu me vi numa situação em que, claramente, eu pude entender como é importante a gente ser bem tratado, a gente ser tratado com carinho, com respeito, como uma pessoa, e não como um número, o paciente da enfermaria 503. Aqui eu pude ver, do outro lado da moeda, do outro lado da história, como é importante ser assistido por uma pessoa, por uma equipe, que zela, prioriza a humanidade, prioriza o atendimento humanizado. Aqui também eu, infelizmente, perdi muitos pacientes queridos, amigos, que passaram dias de luta, que travaram batalhas duras, mas que, no final, não tivemos êxito, partiram. e foram partidas dolorosas, mas foram amenizados pela certeza de que esses meus pacientes receberam os devidos cuidados, os melhores cuidados que poderiam receber, muitos dos quais já não haviam, não tínhamos mais a expectativa de cura definitiva, mas podemos tratá-los dignamente, com conforto, e dar qualidade até o último momento. O Hospital Esperança me foi parceiro nesses momentos também, e por isso também sou grato a toda a equipe que faz o Hospital Esperança. Não tem como a gente pensar diferente de que a geriatria é hoje uma importante área da medicina, e é, e continuará sendo, uma importante área da medicina ao longo dos próximos anos. Não é segredo para ninguém que a população vem envelhecendo e vem envelhecendo a passos largos. E todos hoje já entendem a importância que um geriatra faz no cuidado da pessoa idosa. O idoso, quando ele vai a diversos médicos, há o risco desse cuidado ser muito descentralizado e ficar uma coxa de retalhos de condutas. É aquela velha história, quem tem muitos médicos não tem nenhum, você já ouviu falar nisso, né? Então, acaba que é necessário ter um gestor do cuidado, ter um maestro da orquestra do cuidado do idoso. A população já entendeu isso, o sistema de saúde já entendeu isso, que é importante ter as especialidades, mas é importante ter alguém que centralize, que seja o articulador das condutas, que seja aquele que dialoga com as outras especialidades e a população idosa precisa disso, precisa de um profissional capacitado que tenha uma boa articulação, que se comunique bem. A população idosa está envelhecendo, ela tem suas demandas, suas múltiplas demandas e é preciso ter um cuidado diferenciado, um olhar diferente para essa população, que é a população que proporcionalmente mais cresce na nossa população, no nosso país. São pacientes que muitas vezes têm diversas doenças, as chamadas multimorbidades, que usam várias, dezenas às vezes de medicações, que precisa ter um olhar cuidadoso, cauteloso, é uma população mais vulnerável a efeitos adversos de medicações, é uma população mais vulnerável a ter danos por procedimentos médicos, então é preciso que a decisão médica seja bem pensada e há uma tendência, sim, como você bem falou, de que a população hoje está mais informada, a população tem acesso à informação de forma mais fácil. Já consulta o Dr. Google antes de vir ao médico e é preciso que nós entendamos que eles já chegam com várias expectativas, várias demandas, várias perguntas, mas frente a todas essas mudanças, aos avanços tecnológicos, há uma medida que será sempre e eternamente essencial, fundamental na relação médico-paciente, que é o pensamento humanizado, é o carinho, é a atenção. independente se você está em qualquer centro que for, de qualquer nível de tecnologia, de acesso a recursos tecnológicos avançados, se não tiver a atenção, o carinho, o atendimento humanizado, de nada vai adiantar. Eu fico muito feliz em perceber que a instituição Esperança, a Rede Dó, tem se preparado para esse envelhecimento da população. A Rede tem se preparado, tem se estruturado para atender o idoso da forma como ele precisa, de uma forma diferenciada, adotando estratégias políticas que valorizam a equipe multidisciplinar, valorizam a importância que a equipe multidisciplinar faz para o paciente idoso, sobretudo idoso mais frágil, ele necessita não de só de um médico, ele necessita de uma seleção, de um time entrosado, unido. Então, de nada adianta ter só a assistência médica bem feita se não tiver uma reabilitação da fisioterapia bem conduzida, um acompanhamento atento da equipe da nutrição, a presença de um fonodiólogo, de um psicólogo e uma estrutura de um ambiente físico todo adaptado para receber essa população que tem suas demandas diferentes. E eu percebo claramente que o Hospital Esperança, a Rede Dó, tem se preocupado com isso, tem se estruturado, tem criado a linha de cuidado ao paciente idoso, há expectativas de criação de uma emergência para o paciente idoso, de um centro de reabilitação para o idoso. Então eu fico muito feliz em perceber essa percepção, esse pensamento que vai em paralelo ao meu pensamento. Então eu tenho certeza que meus pacientes idosos são e continuarão sendo bem assistidos pela estrutura, por toda a estrutura montada aqui pela Rede Dó, pela Hospital Esperança. Não tenho como dizer diferente de que o Esperança faz parte da minha vida. eu tenho 18 anos de formado, desses 18 anos de formado, 16 anos, o Esperança já está inserido na minha vida, na minha vida profissional e como eu disse, na minha vida pessoal, momentos marcantes da minha família foram vivenciados, foram vividos aqui nessa unidade de estudar lá. Então eu sou muito grato ao Esperança, tanto pelas oportunidades que foram criadas aqui, as portas que foram abertas aqui, pela confiança depositada em mim e eu retribuo hoje essa confiança, tendo a oportunidade de encaminhar meus pacientes para cá, tendo a certeza que serão bem tratados, serão bem conduzidos. curiosamente, eu tive a oportunidade de ir aqui no Hospital Esperança, eu tenho dois irmãos médicos, um é intensivista e o outro é infectologista, coordena a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar aqui do Hospital Esperança, doutor Tiago, doutor Tomás são meus irmãos, são mais velhos e eu tive a felicidade de trabalhar com eles, da plantão ao mesmo tempo com ambos então poucos tem esse privilégio de estar em casa eu estava literalmente em casa ao estar trabalhando aqui dando plantão na época que eu dava plantão na terapia intensiva eu dava plantão com ambos então era a oportunidade de colocar os papos em dia também lavar a roupa suja de casa enfim, brincadeiras à parte mas e hoje eu tenho o privilégio de chegar na terapia intensiva na UTI e quem está cuidando do meu paciente crítico é o meu irmão mais velho Tiago quando eu tenho uma dúvida um paciente que faz uma infecção por algum germe mais atípico eu tenho a possibilidade de ligar e consultar com o coordenador da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar que não é ninguém menos do que meu irmão do meio Tomás então isso faz também com que eu me sinta e isso reforça o sentimento que eu estou em casa quando eu estou aqui então são duas pessoas importantes que também me ajudaram nesse caminho ao longo da minha formação aqui no Hospital Esperança de Infecção Hospitalar de Infecção Hospitalar de Infecção Hospitalar